Como correr a Maratona do Rio acompanhando o percurso da prova direto da tela do seu relógio polar? É isso que eu vou te mostrar a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? É isso mesmo! Já pensou em correr a Maratona do Rio, tanto os 42km quanto os 21km, acompanhando o percurso direto da tela do seu relógio polar? Isso é possível! E eu vou te mostrar como que faz para configurar essa funcionalidade, orientação de percurso, a partir de agora, aqui nesse vídeo. Então, se ajeita no sofá aí, assista até o final, que eu vou te mostrar passo a passo como configurar e como você vai correr a Maratona do Rio de forma super simples, acompanhando o mapinha aqui, ó, da tela do seu relógio. Coloca na tela aí! Primeiro, acesse a tela do seu polar flow pelo computador e selecione o botão estrela, lá do lado direito, na parte mais alta da tela, que é o botão favoritos. E nele, você vai selecionar em seguida o botão importar percurso. Depois de selecionar o botão, nessa tela você vai colocar os arquivos, que eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, para você poder baixar e usar logo em seguida, certo? Tanto o percurso dos 42 quilômetros, quanto o percurso dos 21 quilômetros da Maratona do Rio 2022. Importante! Esses arquivos selecionados têm que ter a extensão GPX ou TCX, senão o relógio não vai reconhecer. Basta selecionar o arquivo, confirmar e pronto! Os percursos selecionados vão aparecer nessa tela aqui. Inclusive, você pode visualizar o mapa, pode renomear o arquivo, fazer o que você quiser nessa tela, logo depois salvar. Viu só? A parte do computador finalizada. Super simples de fazer. Depois de selecionado, basta você sincronizar o seu relógio com o aplicativo Polar Flow do seu celular, ou plugar o seu polar direto no seu computador, já fazer também a sincronização, que o relógio vai baixar esses arquivos direto para ele. E aí, depois, é só selecionar no relógio o mapa para poder fazer. Mas eu vou te mostrar. Coloca na tela aí. Você vai selecionar no seu relógio Iniciar Treino, em seguida, selecionar a opção Corrida, e depois o botão Engrenagem, à sua esquerda. Depois, você vai descer todas as opções, até que apareça a opção Percursos. Selecionado Percursos, você vai, então, selecionar qual o percurso que você deseja. Se tiver mais de um, você vai selecionar o que você deseja, ou se tiver apenas um, aquele que você colocou. Uma vez selecionado, você vai confirmar. Confirmado, ele ainda vai te fazer uma pergunta. Se você quer iniciar o percurso do início, do meio, do final para o início e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui, começando o percurso exatamente do início, o percurso da meia-maratona da Maratona do Rio. Logo em seguida, ele vai buscar, então, o sinal de GPS, aí a tela normal do seu relógio para iniciar uma corrida, buscou o sinal de GPS, basta iniciar a corrida, e pronto. Está valendo. Basta seguir a seta que vai te orientar o percurso correto. E um detalhe, a parte de baixo da tela, ele vai te mostrando o quanto falta do percurso ainda. Então, ele vai em contagem regressiva. Bacana demais, né? Viram só? Ele mostra onde você tem que virar, mostra onde você já passou. Todos esses detalhes, você vai acompanhando direto da tela do seu relógio. Mas aí você vai me perguntar o seguinte, só vai funcionar uma Maratona do Rio? Claro que não. Essa funcionalidade está disponível para você poder utilizar para qualquer treino, qualquer prova. Basta ter o arquivo GPX ou TCX e fazer esse mesmo procedimento. É muito comum, inclusive, nas provas de trilha, as organizações disponibilizarem esse arquivo para os corredores poderem acompanhar no relógio, para evitar também, inclusive, se perder. Ou se você vai correr em um local novo, fazer uma prova que você não conhece o local, está com medo de correr nesse local, basta você fazer esse mesmo procedimento, baixar para o relógio e correr tranquilamente, que você não vai se perder. Ah, um detalhe. Os dois arquivos que eu disponibilizei para vocês aqui são arquivos das provas do ano passado. O percurso dos 42K teve um ajuste no ponto do KM4, mas é coisa pequena. Nesse ponto, então, eu te oriento a acompanhar a marcação da prova, porque ao invés de entrar à direita, vai entrar à esquerda. Mas é só nesse ponto. O restante dos 42K é o mesmo do ano passado, e o percurso dos 21K é exatamente o mesmo do ano passado. Pode seguir, que vai dar super certo. Mas Silvio, cadê os arquivos? Tem um link na descrição aqui desse vídeo, para você poder baixar os arquivos, ou os dois, ou um só, de acordo com a prova que você vai fazer, fazer esse procedimento de baixar o arquivo para o seu relógio, e pronto. Sair utilizando depois de correr na prova. Importante, verifica se o seu relógio Polar tem essa funcionalidade. Se ele não tiver essa funcionalidade, tem um cupom KILOMETRAGEMFRETE, e você vai comprar esse modelo aqui, por exemplo, o Polar Pacer Pro, que é o relógio que eu estou fazendo testes, que eu vou correr a maratona do Rio com ele, e em breve o review no nosso canal. Você não vai pagar o frete. Agora, para os modelos que... Esse cupom, inclusive, funciona para todos os modelos de lançamento, e para todos os modelos disponíveis da Polar. Agora, se você está buscando um relógio que já saiu faz um pouco mais de tempo, que não é lançamento da Polar, use o cupom KILOMETRAGEM10, no site da Polar também, que você leva 10% de desconto comprando o seu relógio Polar, com essa funcionalidade, para você poder correr tranquilo por aí. Mas, ó, aproveita que esses descontos são por tempo limitado, hein? E você? Já conhecia essa funcionalidade? Bacana demais, né? Ajuda muito, muito mesmo. Principalmente em locais que você não conhece, e eu fiz o meu treino ontem com ele, para poder fazer essa gravação para vocês, e realmente, mesmo conhecendo o percurso, é muito bacana você acompanhar ali o trilho do relógio, para poder saber onde vira, onde entra, onde sai, e ajuda demais. Parece até que você está correndo com o carro, com o GPS, né? Mas é o seu relógio que você está correndo com ele. Muito bacana, né? E você? Gostou desse vídeo? Gostou da funcionalidade? Coloca nos comentários aqui se você já conhecia, se você vai usar, inclusive, na Maratona do Rio, nos 21K, nos 42K. Coloca nos comentários aqui, e me fala se funcionou direitinho depois, para a gente poder saber, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que gosta de tecnologia, gosta de novidade, gosta de correr provas em locais diferentes, quer sempre ficar antenado com as novidades, compartilha nos grupos do WhatsApp, de assessoria, com aquele amigo, com aquela amiga, que quer novidade, inclusive, que está precisando de um relógio bom, um relógio novo, que tenha essa funcionalidade, aquele amigo, aquela amiga, que sempre se perde por aí. Manda para ele esse vídeo e não fala nada, vai só mandar a dica para ele ou para ela, certo? Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, interessante, com informação, trazendo para vocês detalhes técnicos, inclusive, para ajudar a vida de todos vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre, em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto, usou a funcionalidade? Posta aquele treino usando, inclusive, marca a nossa hashtag, para a gente dar aquele joinha, aquele incentivado nos seus treinos, comentar, inclusive, lá na sua postagem no Instagram, para dar aquela força. E até o próximo vídeo! Valeu! E até o próximo vídeo!